E aí pessoal, para quem tiver interesse aqui em uma multimídia com preço razoável, sem entrada de DVD, essa aqui tem Bluetooth, pendrive, cartão de memória, AM, FM, todos os vídeos aí de pendrive, de YouTube, MP4, MP3. A gente tem ela aqui na loja para vender, está saindo R$ 550,00 instalado, se alguém tiver interesse, vou postar aí. Aqui eu tenho uns vídeos aqui no pendrive, ela roda tudinho. Ela é Patrícia, mas... Agora o Playboy voltou... Tchau. 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 Tchau.